E aí pessoal, estamos aqui de volta com mais um vídeo, e eu estou aqui com o Jonathan. E aí? E dessa vez então vamos apresentar, nós vamos então aqui apresentar para vocês o nosso Top 10 das waifus de 2018, lembrando que 6 delas foram vocês que escolheram a na votação e as outras 4 foram o pessoal aqui do canal. Então sem mais delongas, vamos direto para o Top. Em 10º lugar então nós temos a Elf do Goblin Slayer, também conhecida como a personagem mais tábua da temporada, mas ela é muito legal, é uma de Sundere e é super moe. Né Jonathan? Contando todas as piadas nos episódios sobre ela ser tábua junto com aquele antigo elfo de outra tribo, realmente aí seu carisma, ainda mais com a dubladora Now, fazendo a sua voz, incrivelmente ela está aqui no nosso Top. E por causa de todo o carisma dela e por causa do 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 plot negativo, ela está aqui na décima posição do nosso Top 10. Então agora vamos para a próxima. Em 9º lugar nós temos a Medea do Fate, só que essa aqui é do... Chokukuk no Emia, como eu chamo, né? O Emia-chan lá no chiu no Kirolo... É, que é o anime de colinário do Fate que saiu esse ano. Então aqui nós no lugar temos a Medea, que é a Kasten e ela é a... Como é que eu posso dizer? A típica esposa, né? Então a esposa de casa do... e ela é muito legal, é muito boa, é bonita, principalmente quando ela tá sem aquela capa lá, ela fica extremamente bonita e ela é top. Como assim no anime que a gente sempre vê ela com aquela capa, sempre mostrando aquele lado dela mais sombrio, e na história todo mundo querendo ver aquele relacionamento dela pelo Soul, então esse anime aí mostrou tudo que ela tinha. É, esse anime aqui, o Shokugeki Mania, ele mostrou então o outro lado da nossa casta, o outro lado da MEDEA, que no frente normal ela tá com aquela parte mais dark mesmo, por causa que ela tá no meio da guerra e tudo mais, e ali é mais um slice of life de comédia, então você acaba vendo o lado mais moi dessa wife. Então vamos com a próxima. Eu vou fazer isso! E em oitavo lugar nós temos a Asura do Soul de Action Online. Isso aqui, Soul de Action Online não podia faltar a Asura no nosso top. Ela também sempre tá aí, é uma personagem legal, forte, bonita. Né, Jonathan? Nem fala né, como o iFu de muitos aí, de muito tempo atrás desde o seu lançamento do anime, ela vem aí catando vários tocos durante todos esses anos. É, ela tá aí sempre, desde que começou o Soul de Action Online, ela sempre aparece nos tops como uma das melhores personagens femininas ou waifus, né? Por causa da, principalmente da personalidade dela né, que ela é bem forte e bonita, e tem um pote legal. E conforme o tempo ainda ela, eles foram desenvolvendo mais os personagens e cada vez a, a sua aparência assim do anime foi melhorando, então muita gente acabou ficando muito mais apegada. Tipo, eu, eu fui gostando dela, eu fui gostando dela né, cada vez mais, como passaram do tempo no anime. Mas então vamos com o próximo. Eu vou te dizer o nome, Kikuoka-san. Sim, eu já vi o cara que eu vi o cara que eu vi. Só que o meu nome é só que eu vi o cara que eu vi o cara que eu vi. Só que o meu nome é só que eu vi o cara que eu vi o cara que eu vi. O que é Kirito-kun? Em sétimo lugar nós temos a Kirito, do Stan Gate Zero. Apesar de ela ter passado todo o anime morto, né? Mas ela é legal, é uma waifu de muitas, né? Ela é super inteligente, ela é que desenvolveu a teoria da viagem no tempo, né? Então, ela é a cientista também. E aí no anime do Stan Gate Zero nós vemos ela, só que ela na forma de inteligência artificial, na forma do Amadeus. Mas mesmo assim ela não deixa de ser uma waifu, né? E ela é também super boa. Depois de ter passado o anime e a história dela já tá mais concreta, E aí nessa... podemos ver tudo de novo. Aquele drama todo do começo dela, de se apaixonar essas coisas. Até conseguir trazer ela de volta daquela arti... da... Inteligência artificial que ela está. Então, aquela personalidade única dela que ela tem com o protagonista que parece não conhecer e tudo, né? E... é isso aí. Então, vamos lá com a próxima. NANI GA OKASIM DESE, SENPAI? Em sexto lugar nós temos a Kaede, a irmãzinha do nosso protagonista do Bunny Grow. Ela tem um passado bem dark, que ela sofreu então a síndrome da adolescência e vários cortes começaram a aparecer no corpo dela sem explicação e por causa disso, na verdade era porque ela sofreu bullying, mas por causa disso então ela parou de ir para a escola e ela passa o dia inteiro em casa com o pijaminha dela, sendo bem moico em mão dela e roubando o coração de todo mundo que vê ela. Confesso já que eu não assisti o anime, mas eu peguei muitos spoilers de todas as cenas moe dela lá na casa conversando com o protagonista, então eu gostei bastante dela, mesmo só aqueles meninos, mesmo só aqueles minutos que ela aparece naqueles spoilers, mas eu vou acabar assistindo o anime muito mais à frente. Não, eu vou assistir o quanto antes, assim que possível, depois desse vídeo, então vamos com a próxima. Em quinto lugar nós temos a nossa cozinheira favorita, a Nakiri Irina do Shokugeki no Soma. Além de possuir um baita do pote, ser extremamente bonita, ela também possui a língua de Deus, então ela é chamada sempre para ser a juíza em concursos de culinária e participar de aulas por causa que ela tem um paladar de outro mundo, a nível de um santo, assim, e ela é extremamente legal, top e nessa última temporada também ela revelou o lado mais moe dela quando ela começou a se juntar então com a Halé do nosso protagonista. É, como assim, no começo do anime até agora a gente só via aquele lado dela mais fechado só na comida, aquele lado mais frio dela, só pensando na comida, pensando na cadeira que ela é lá do Shokugeki, então nessa nova temporada acabamos vendo um outro lado dela e conseguimos ver, né, o Nice Body e cada vez gostamos mais dela também. Noemi, não soube a Chokugeki. Sim, eu não soube a Chokugeki. É, é. É, eu acho que tipo de coisa que eu vou fazer, que eu vou fazer de novo. Enquanto interessante esse tipo de coisa assim! E ela também, não tem muito o que falar dela, é a mesma coisa, é a mesma personagem, então, exatamente igual dos outros Fates, e é ruim, cara, todo mundo gosta dela, a personalidade dela é legal, ela é uma magra, faz umas magias legais lá, e não tem muito o que falar. E em terceiro lugar, nós temos a Ruki, do Comic Girls, e também conhecida como uma escritora pervertida, pelo fato de ela só escrever, então, histórias, echi. E assim como passou no anime, ela mostrando o seu lado mais maduro do que as outras garotas, e sempre pirando no seu mundinho dos Fates, e ela tentando sair de toda aquela bagunça, são umas cenas muito hilárias. Ela é muito legal, além de ser muito bonita, tem o cabelo roxo lindo, e os álculos. Um bom ponto positivo, ninguém ganha. Então é isso aí. E agora em segundo lugar, nós temos a Tissa, do Grand Blue, também conhecida como uma personagem sádica, que está sempre ferrando o protagonista, e sempre botando ele em situações complicadas, ou constrangedoras. Mas no fundo, ela é muito gentil, e noi, e ela também é extremamente bonita, e é o waifu. Esse anime eu acabei não assistindo, mas eu peguei alguns spoilers, então, eu só sei de algumas cenas que ela ficou extremamente puta como protagonista, principalmente no episódio 2, que ela acaba entrando no quarto, vendo aqueles pôsteres com o rosto dela, e simplesmente congelando Hilary. Hilary. Então é muito legal. E por isso ela está aqui no segundo lugar da nossa lista. Mereceu o segundo lugar. E agora então vamos com a próxima. E em primeiro lugar, então, a personagem que ganhou quase que de forma ondânime, escolhida por vocês, foi então a Sakura Jima Mai, do Bunny Girl, e eu só tenho uma palavra para descrever ela, que é perfeita. Só. Não tem muito o que falar. Ela é muito parecida com aquela lá do Oregyro, que eu esqueci o nome, a de cabelo preto. Só que a diferença é que a Mai é um pouco mais agressiva, né? E ela é tópica, ela é perfeita. Então, acabou. Não tem muito o que falar. Eu assisti até o episódio 4, eu peguei as cenas dela ali, mas ela só ganhou meu posto positivo como uma garota, eu acabei gostando muito mais da outra, como um aefu. Mas ela mereceu, muitas pessoas comentaram que ela seria realmente a melhor dessa temporada, então, tá aí o seu merecido primeiro lugar. Não é a melhor do ano, é a melhor do ano. Aqui então, vocês votaram e escolheram a melhor life do ano, que de 2018 foi a Sakura Jima Mai, do Bunny Girl. E é isso aí então, pessoal. Se teve alguma life, então, que a gente não comentou, deixa aí nos comentários. Obrigado por assistir e valeu! E aí 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 E aí